Opa, fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o meu vídeo de primeiras impressões aqui do M800 Ultra, tá? É um vídeo que eu vou mesclar aqui entre review e primeiras impressões, tá? Até porque esse produto aqui pra mim chegou ontem, tá? E aí eu devolvi pra caixa pra fazer esse vídeo aqui, tá? E cara, já tirei aqui minhas conclusões sobre esse produto aqui, tá? E posso dizer pra vocês que tá sensacional, tá? Já tô dando esse spoiler aí pra vocês. Gostei bastante aqui do que a Deluxe fez com esse mouse aqui. Mas enfim, chega de enrolação, bora lá pro vídeo, né? Começar aqui pelo unboxing, tá certo? Vocês podem ver aqui que a caixa tá com um visual aqui mais premium, né? Dá aqui um ar aqui de produto mais caro e tal. Mas como eu falei pra vocês, a Deluxe tá de parabéns, tá? O unboxing desse mouse aqui tá sensacional e é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui agora. Bom, a caixa ela se abre assim, tá? Você vai puxar aqui, vai puxar aqui essa linguetinha aqui, ó. E ela é de imã, tá? Ó, ela é de imã, você puxa aqui e já revela aqui o mouse, né? Aqui na parte de dentro aqui da caixa. Ele vem aqui dentro dessa embalagenzinha aqui de plástico. E esse aqui é o mouse, tá certo? Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Esse aqui é o mouse. Dá pra ver que ele tem um shape bem parecido com o Razer Viper V2, tá? E mudou bastante coisa, né? Em relação aos mouse anteriores, né? Em relação também ao, por exemplo, M800 Pro. E tá basicamente com o mesmo shape aqui do Razer Viper V2. Só que no caso, esse mouse aqui, ele é um pouquinho, ele é um pouco maior no comprimento, mas ele... Quer dizer, ele é um pouco menor no comprimento, mas ele é um pouco maior aqui na largura, tá certo? Vou deixar aqui o mouse de canto. Aqui na parte de cima, você pode ver que tem um dango aqui, né? Receptor sem fio. Enfim, não é a versão ainda do receptor sem fio 4K. Mas esse mouse aqui, ele tem 4K, tá? Já vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Tirando aqui a espuma, a gente encontra outra caixa dentro da caixa. Aqui no caso, essa daqui já é a caixa de acessórios. Vou deixar aqui a caixa de lado. Abrindo ela aqui, você já dá de cara aqui com o cabo para corde para carregar o mouse, tá? O cabinho já é branco, tá? Bem legal ele poder estar combinando aqui com o mouse. Aqui dentro também tem essa bolsinha aqui, que é uma bolsa aqui meio aveludada, né? Um suede, um camuça. Eu não sei dizer ao certo qual que é o material que é utilizado para fazer ela. Eu só sei que pega muita poeira, muito pelo. Bom, aqui dentro ainda tem manual, né? Manualzinho aqui, básico. Aqui dentro também tem algumas outras coisas, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Aqui dentro tem grip tape. Bem legal ter o grip tape aqui, né? Alguns mouses não vêm, né? E esse daqui já está vindo de fábrica. Como esse mouse aqui é novo, acaba que não deve ter nenhuma maca terceirizada ainda que faça grip tape para ele. Mas enfim, vem o grip tape, legal de ter vindo. Aqui dentro desse zip lock bag aqui, tem os fits extras, né? Vem aqui fit extra, tanto para os fits principais quanto também para o fit aqui que fica ao redor do sensor. E também tem aqui o extensor para o receptor sem fio, tá certo? E basicamente aqui, esse é o unboxing, tá? Mouse aqui bem completinho, tá? Muito legal aqui a experiência de unboxing do mouse. Realmente a Deluxe caprichou aqui no mouse e mudou bastante coisa. Quem lembra aí dos mouses anteriores, né? Lembra que as caixas eram bem básicas, eram bem simples. E agora mudou bastante. E eu estou bem feliz, tá? Por estar podendo trazer esse vídeo aqui. Com antecedência, eu acho que não tem nenhum vídeo desse mouse aqui no Brasil ainda. Talvez o meu seja o primeiro. E é bem legal, tá? Vamos lá agora para a parte do review de fato. Que bom, galera. Bora lá começar aqui com o review, né? E as primeiras impressões do Deluxe M800 Ultra. E para começar, não tem como não começar aqui pelo visual do mouse, né? Pelo design dele, pelo shape e tal, né? Bom, basicamente o mouse é inteiramente inspirado aqui no Razer Viper V2, né? Vocês podem ver aqui a semelhança do mouse. Até mesmo aqui a parte da onde tem esse ledzinho aqui, ó. É muito igual ao do Razer Viper V2, tá certo? Mas cara, mesmo sendo muito parecido com o Razer Viper V2. Mesmo sendo basicamente uma cópia do shape, tá? Não necessariamente sendo uma cópia exata do shape, mas sendo bem parecido. O mouse ainda assim não deixa de ser muito bonito, tá? Na minha opinião, ele é bem mais bonito do que o último que saiu, né? Que é o M800 Pro. E cara, muito show mesmo. Como vocês podem ver aqui na logo, né? Tem aqui a logo da Deluxe. E agora ela é prata, ela brilha. E eu achei esse visual aqui da logo aqui bem legal. Mesmo eu não curtindo tanto a logo da Deluxe, eu achei bem legal. Mas enfim, né? Shape do mouse aqui, bem semelhante mesmo ao Razer Viper V2. Ele é um pouco menor aqui, né? No comprimento em relação ao Razer Viper V2. Porém, aqui na largura ele é um pouquinho maior, certo? E pra minha mão, cara, se encaixou aqui super bem, tá? Eu curto bastante aqui o shape desse mouse aqui. Até porque eu já usei bastante o Viper Mini e também o Glorious Model O, que também é bem semelhante. Eu tenho um shape bem parecido. É um shape um pouco mais baixo aqui, né? De lado aqui. A altura do mouse não é tão alta. Não é tão protuberante aqui a parte da inclinação do mouse, né? Pra mim, eu curto bastante. Porém, a minha pegada é Clow. Eu utilizo Clow. Mas com esse mouse aqui, eu prefiro usar o fingertip, tá? Até porque, como eu falei, ele não tem aqui uma altura tão protuberante aqui. Por exemplo, em comparação aqui com o Pulsar X2, ó. Dá pra ver que o mouse, ele é bem mais alto aqui, ó. Na parte da bundinha aqui do mouse, né? Ele é um pouco mais alto. E isso me faz ter uma pegada um pouco melhor com Clow, certo? Já esse aqui nem tanto. Dá pra pegar, sim. Dá pra fazer Clow com ele. Porém, é um Clow um pouco mais agressivo. Eu não curto tanto, tá certo? Porém, ainda assim, é um bom shape, tá? Eu acho que pra quem tem mãos, assim, médias e até mesmo pequenas, esse mouse aqui vai servir bem, tá? Até porque ele não é tão pequeno, ele também não é tão grande. Ele é basicamente um tamanho médio. E eu achei o tamanho dele super bom. Em comparação aqui com o Pulsar X2 também, né? O comprimento deles é bem semelhante também, tá? Ó, dá pra ver aqui que eles são bem semelhantes de comprimento. Esse aqui é um pouco maior. Esse aqui é um pouquinho maior, por conta aqui dos botões e tal. Porém, ainda assim, é um shape bem semelhante aqui de tamanho, tá? Agora aqui na largura, o Pulsar X2, ele já é um pouco maior. Aqui, daqui pra cá, ele já é um pouco maior, certo? Agora, falando aqui dos botões principais, esse mouse aqui tá utilizando o Switch Ruano Blue Shell Pink Dot Transparent. Não sei se tem alguma diferença em relação ao que não é transparent. Porém, tá com uma implementação aqui muito boa, tá? O clique tá bem prazeroso. Tá bem gostoso mesmo de clicar. Tô gostando bastante mesmo do clique desse mouse. Tá bem tátil. Não é um clique seco. Realmente, o clique foi bem implementado, tá? Tanto o botão principal quanto o botão lateral. Como vocês podem ver, é um clique que quase não tem pre-travel. Na realidade, eu acho que nem tem pre-travel, tá? Ó, não tem pre-travel o clique principal. Também não tem pre-travel o clique secundário, tá? É um clique bem rápido, bem tátil mesmo. E, obviamente, ele também não vai ter um post-travel tão acentuado, tá? É um post-travel ok. E a minha unidade veio sem o álbum nenhum aqui nos botões principais. Ou seja, ponto positivo aqui pro novo mouse. Tá com um clique bem implementado, como eu falei pra vocês. E eu tô gostando bastante. Agora, falando aqui dos cliques dos botões laterais. Basicamente, é o clique padrão de qualquer mouse, né? Esse botão aqui de trás, ele tem um pouco de pre-travel, tá? Eu sinto um pouco de pre-travel nele. Mas não é nada, assim, tão absurdo. Eu uso esses botões aqui pra jogar granada no CS, né? No caso, de baixo eu puxo a flash. No de cima eu puxo a molotov. E também no valorante eu uso as habilidades, né? Então, assim, eu uso bastante. Porém, eu não senti nenhum ponto negativo em relação aos botões. O posicionamento deles também me agrada, tá? No caso, eu seguro o mouse assim. Então, eu só preciso levantar aqui o dedo pra clicar tanto no de trás quanto no da frente. Então, pra mim, tá de bom tamanho, tá? São cliques bons. São botões bons também. A posição também tá boa. E nada a reclamar dos botões. Eles também não balançam, tá? Não faz nenhum tipo de barulho ao chacoalhar. E também a carcaça dele, ó. Deixa eu chegar mais próximo daqui da câmera. É, ó. Eu vou amassar aqui, ó. Vocês podem ver que ele não faz quase nenhum tipo de barulho. Aliás, ele nem faz tanto barulho aqui ao amassar, né? Eu tô apertando mesmo, de fato, o mouse. E ele não faz quase nenhum barulho. Eu também não tô ouvindo nada. Se vocês estiverem ouvindo aí, é porque o microfone tá captando. Mas, enfim. Mousinho muito bem construído, tá? Construção aqui. Show! A parte aqui do coating do mouse, né? A parte da textura do mouse também tá sensacional. É um mouse bem fosco, na realidade, né? Ele não é tão... Pra quem lembra das versões anteriores, né? Lembra que o M800 Pro, ele tinha um problema na pintura. A pintura dele era um pouco shiny. Era um pouco lisa demais, pro meu gosto, pelo menos. E agora ele tá fosco. Ele tá com o visual, um acabamento muito bom. Não tem nenhum tipo de detalhe na pintura. Alguns mouses vinham com alguns detalhes na pintura. Esse aqui já não veio. Também tem aqui a logo deles, né? Que não tem nenhum tipo de relevo. Você passa o zero, você não sente nenhum tipo de relevo. Não sente a logo também. Então, parece que ela tá bem uniforme aqui com a superfície do mouse. Eu acredito que eles tenham feito a logo por debaixo. E por cima, eles tenham feito um tratamento aqui. Algum tipo de coating, né? Por cima do mouse. Pra deixar com esse acabamento aqui bem... Bem acabado, né? Obviamente. Bom, falando aqui na parte de trás do mouse. Na parte de baixo dele. Os fit dele tem esse formato aqui. Esse formato de baixo aqui parece um pouco do Reservar V2. Porém, o de cima aqui, né? O do Viper V2 é um aqui e outro aqui, né? Não é junto que nem esse aqui. Mas também são fit bons, tá? Falando aqui agora dos fit, né? São fit bons. Deslizam bem. Do meu teste aqui, eu curti bastante o deslizo do fit. Achei também o posicionamento aqui do suído. Eu achei também aqui o posicionamento do sensor muito bom. Fica bem próximo aqui aonde eu posiciono o meu polegar, né? Fica mais ou menos aqui na mesma direção. Então, eu gostei bastante aqui do posicionamento do sensor. Para algumas pessoas aqui pode importar um pouco. E eu gosto bastante quando o posicionamento do sensor é basicamente na mesma direção do meu polegar, né? Aqui na parte de baixo você pode ver que tem um botão para ligar aqui, né? No caso, o meu estava no modo wireless, porque ele está ligado. Mas tem um botão aqui também para modo Bluetooth. E modo wireless, bem legal também. Aqui tem um botão de DPI. Você consegue trocar o DPI aqui, né? Vocês podem ver que tem vários estágios, várias cores aqui que indicam os estágios. E aqui é o botão que você consegue mudar o polling rate do mouse. Esse mouse aqui, ele possui o MCU Nordic, né? Então, basicamente você consegue utilizar a função de 4K de hertz daqui no mouse, né? Do polling rate. Só que a minha versão não veio com o Dungle 4K, né? Eu acho que eles ainda vão lançar o Dungle 4K para você poder utilizar a função 4K. Assim que você tiver acesso ao Dungle, tá certo? E bom, falando aqui do sensor, né? O sensor aqui é um PixArt 3395, tá? Que eu também achei que a implementação foi muito boa. Não senti nenhum tipo de problema no rastreio. Tá com o sensor muito bem implementado. E eu acredito que, cara, não tem como ir errado, não tem como dar errado, né? Quando você utiliza um sensor da PixArt 3395, né? Que hoje em dia é o melhor do mercado. Então, não tem muito o que falar. Basicamente é um sensor muito bom. E basicamente é isso, tá? A última coisa que faltou eu falar é aqui sobre o scroll do mouse, tá? O scroll do mouse, ele tem passamentos até que bem definidos. Só que ele é muito leve. E eu não curto tanto assim quando o scroll é muito leve. Claro, é uma questão de preferência minha, tá? Tem gente que gosta, tem gente que prefere o scroll mais leve. Mas no meu caso, eu prefiro um scroll um pouco mais definido e um pouco mais durinho, tá? Por exemplo, esse aqui do pulsar, ele é bem definido. Ele é um pouco mais duro do que esse aqui. E aí já a minha preferência é por esse scroll aqui. Porém, o scroll também não é ruim, tá? É um scroll bom. O click dele também é bem leve. Isso aqui eu prefiro, tá? Eu prefiro que o click seja mais leve. Porque eu também uso aqui o scroll pra fazer a puxada de smoke no CS. Então eu utilizo bastante o scroll aqui pra puxar a granada e tal. E também eu utilizo o scroll, obviamente, pra fazer bunny hope no CS. Só que o meu problema com o scroll leve é que, às vezes, com o posicionamento do meu dedo, assim, né? Às vezes eu tô com o dedo mais posicionado próximo do scroll. Eu vou atirar ou fazer alguma coisa com o botão aqui principal. Ou botão principal ou botão secundário aqui, né? E eu acabo sem querer encostando no scroll e eu pulo, né? Eu costumo pular com scroll, então acaba que me prejudica um pouco nos jogos. Porém, isso é uma questão de pessoal minha, né? Uma questão que você provavelmente pode não ter utilizando esse mouse aqui. Mas que eu tive, né? Infelizmente, como eu falei pra vocês, é algo que é pessoal meu, tá? Não necessariamente você vai ter esse problema ao utilizar esse mouse aqui. E, bom, basicamente é isso, tá? O que eu tinha pra falar sobre o mouse, né? Só para as especificações dele. É um mouse aqui que tá bem completo. Eu gostei bastante, tá? Minha opinião pessoal sobre o mouse é que ele é um mouse que hoje em dia tá basicamente ali no mesmo nível de um Lanzu, tá? Por incrível que pareça, eu tenho o Lanzu aqui. E como eu disse, esse mouse aqui, ele tá mais ou menos ali no mesmo nível de um Lanzu. Por exemplo, eu tenho aqui o Lanzu Atlantis Mini, tá? O pretinho mesmo. E, cara, quesito de construção. Ambos os dois mouses têm uma construção bem semelhante, tá? Esse aqui é tão bom quanto esse. E olha que esse mouse aqui, ele custa na faixa dos 500 reais. O scroll desse aqui é melhor do que esse também. Então, cara, não tenho o que dizer. Esse mouse aqui, pelo preço que ele custa, tá valendo super a pena, tá? Eu acho que é um dos melhores mouses que eu já usei aqui no ano de 2023, tá? Desse que lançaram agora esse ano. E, cara, não tenho o que dizer sobre esse mouse, tá? Mas para quem tiver interesse em comprar esse mouse aqui, eu vou estar disponibilizando o link para compra aí, tá? Na descrição do vídeo. E eu também consegui um cupom de desconto lá com a Deluxe, tá? Então, para quem tiver interesse, tem cupom na descrição também para comprar o mouse um pouco mais barato do que ele já custa. Eu recomendo que você compre o quanto antes, tá? Porque, como vocês sabem, o Aliexpress aceitou o remesso conforme. E isso agora meio que impossibilita você de conseguir passar o mouse sem uma taxa absurda, né? Porque vocês sabem que ele custa mais de 300 reais. E se realmente começar a valer o remesso conforme, você vai pagar basicamente quase o preço do mouse em imposto, tá certo? Então, agiliza aí. Quem tiver interesse em comprar, compra logo para não ter problema no futuro, tá certo? E, bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, tá? Para acompanhar mais vídeos como esse, deixa o seu like aí, comenta aí o que você achou. E é isso, rapaziada. Valeu por quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Fui!